Coceira na região genital, corrimento branco e ardor pra fazer xixi. Ficou curiosa pra saber do que é que eu tô falando? Pois vem comigo hoje, a gente vai ter um bate-papo bem legal. Oi, eu me chamo Ana Roberta e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre um corrimento que ele é muito confundido com o corrimento de candidíase. Eu não tô falando sobre ela hoje não, tá? E já já a gente vai descobrir sobre qual tipo de corrimento eu vou conversar hoje com você. Mas antes da gente iniciar nossa conversa, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, já curte e manda pras amigas, porque com certeza vai fazer sentido pra você e você vai ajudar muitas mulheres. Como eu sempre gosto de dizer, mulher informada é mulher empoderada. E eu quero te explicar muito bem aqui a respeito de um corrimento que ele é muito parecido com a candidíase. Por quê? Porque é um corrimento que é branco, ele coça bastante, ele dá dor durante a penetração, né? A gente chama de dispareunia, né? Na linguagem médica, que é dor na hora que vai penetrar, principalmente no momento que vai entrar na vagina. Além disso, também pode dar um pouquinho de sintoma como se você tivesse com infecção urinária, aquele ardor pra fazer xixi. E muitas vezes, esse corrimento, por ser muito parecido com a candidíase, né? Que também dá esse sintoma de ardor, coceira e de corrimento branco, a gente acaba que confunde. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre vaginose citolítica. Meu Deus, o que que é isso? Que nome estranho, não é? Vem entender comigo, que eu tenho certeza que você vai entender tudinho que eu vou falar. Mas antes da gente falar dela em si, deixa eu te explicar uma coisa e te relembrar se você não chegou a ver alguns outros vídeos que eu já falei sobre esse assunto. Na nossa vagina, vivem alguns bichinhos, tá? Que são chamados lactobacilos. Esses lactobacilos, eles vivem lá pra proteger o nosso canal vaginal. Eles estão lá pra manter o pH da nossa vagina ácido e pra proteção, certo? E numa quantidade ideal, fica tudo bem. Só que algumas vezes, por algum desequilíbrio dentro da vagina, esses lactobacilos, eles podem crescer de forma exagerada. E aí, se ele cresce de forma exagerada, aí amiga, vai te dar algum incômodo que eu vou te dizer o que que é. E tem algumas fases que isso pode acontecer, né? Que esses lactobacilos, eles cresçam mais do que necessário. Por exemplo, quando a gente tá pertinho de menstruar, que a nossa vagina, ela fica muito ácida, eles podem crescer um pouco mais. Durante a gravidez também, isso pode acontecer. Os lactobacilos, eles podem aumentar em número. E também em pacientes que têm diabetes. E quando eles crescem, o que que vai acontecer? Muito lactobacilo dentro do canal vaginal, ele vai causar uma acidez muito, muito alta. Dentro da vagina, a gente já tem um pH que é bastante ácido. Vamos relembrar. O pH vaginal, ele é ali entre 3,5 e 4. Ele é um pH que é bem ácido. Relembra comigo aquela escala de pH que vai de 0 até 14, tá? O número 7, que é o do meio, é o neutro. Do 7 pra baixo, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são pH ácidos. O 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 são pH básicos, tá? Vamos deter nessa faixa aqui dos pH que são mais ácidos. A vagina, ela é ácida. E quando esses lactobacilos, eles crescem muito, eles produzem uma substância chamada ácido lástico. Que em excesso, não é interessante para nós mulheres. E esse ácido lástico, deixando a vagina cada vez mais ácida, o que que vai acontecer? Nossa vagina, ela tem uma pelezinha e essa pele, né, que a gente chama de mucosa, tem umas células, certo? Um termozinho técnico para, por exemplo, aqui a nossa pele da mão, tá? Nós temos várias célulaszinhas que compõem essa pele, na vagina da mesma forma. Quando o pH tá ácido demais, essa célula, ela começa a quebrar. Que o nome técnico disso é citólise, essa quebra da célula. Na hora que essa célula, ela se rompe, né, ela quebra, ela irrita a mucosa da vagina. E aí vai causar coceira, corrimento que geralmente ele é esbranquiçado, ele é um pouco mais liquidozinho. Diferente lá da candidias, que é um corrimento um pouco mais espesso. Parece assim uns pedacinhos, né, que vem pedacinhos. Aqui é um corrimento um pouco mais liquidozinho. E também pode dar a dor durante a penetração e pode dar sintoma como se você tivesse com infecção urinária. Dor pra fazer xixi, arde pra fazer xixi. E é por isso, por esses sintomas serem bastante parecidos com sintomas de candidíase, o que que acontece muito? A mulher sente, tem esse sintoma, vai na farmácia e fala assim, tô com coceirinha aqui na região genital, um corrimentozinho esbranquiçado, e passa um remédio, aí vai e toma um fluconazol, miconazol, toma algum remédio que é pra tratamento de candidíase. E ela vai e não melhora. Por quê? Porque essas medicações não vão tratar a vaginose citolítica. E o tratamento é bem distinto delas duas. Como o pH da vagina tá ácido demais, eu preciso deixar esse pH um pouco menos ácido do que ele está sendo, pra poder eu causar de novo esse equilíbrio, e aí eu conseguir regular, né, que a gente fala, esses bichinhos que moram lá dentro. Como é que é feito? O tratamento, ele vai ser realizado com duchas vaginais. Mas antes que você fale assim, ah, doutora, você sempre fala aqui no canal que ducha vaginal não é legal e não pode, e agora está mandando eu fazer uma ducha vaginal? Tia, calma, que eu vou te explicar agora o que é essa ducha, tá? Lembrando que esse vídeo, ele não substitui uma consulta médica. Eu só tô te explicando aqui muito bem pra que você fique informada, empoderada de tudo que tá acontecendo com o seu corpo, pra quando você for numa consulta, você aproveite muito melhor. Nesses casos, eu posso usar, lançar mão desse produtinho aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui serve pra gente fazer uma ducha vaginal, diferente daquela duchinha lá do banheiro, tá? Ducha vaginal não é legal, aquela que eu preciso jogar água lá dentro. Ninguém lava o canal vaginal lá dentro, não precisa, tá? Nossa vagina é bastante inteligente, ela tem uma alta limpeza, não precisa jogar água lá dentro. Nesse caso do tratamento, como é que o médico vai solicitar? E aí ele pode passar pra você. É uma das opções, tá? Que você pegue um litro de água fervida, tá? Ou então água mineral. Coloque, né? Dissolva nessa água 30 gramas, até 60 gramas de bicarbonato de sódio. E aí você vai pegar, vai colocar essa água que você preparou aqui dentro dessa ducha, tá? E encaixa. E aí você vai introduzir dentro do canal vaginal e vai colocar essa substância lá dentro. Geralmente é usado de duas até três vezes, né? Durante a semana, até que o quadro clínico se resolva, até que esses sintomas eles melhorem. E mais uma vez eu lhe digo, eu não tô dizendo pra você chegar, tentar se autodiagnosticar e fazer isso sozinho em casa. Não é assim. Sempre buscar um médico da sua confiança, tá? Então guarda na sua cabeça, nem todo o corrimento branco com coceira é candidíase. Pode ser vaginose citolítica, tá? Vai ao médico, ele vai te consultar, ele vai colher um pouquinho de secreção. Lá no resultado da sua prevenção pode vir escrito citólise, que é aquela palavrinha que eu falei no começo do vídeo, que é essa quebrazinha da célula. E aí ele vai conseguir diagnosticar e vai conseguir te ajudar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrita, já aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho pra poder ser notificada sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Se não me segue lá no Instagram, corre lá, arroba DRA Ana Roberta Gomes e a gente fica cada vez mais próximo. Eu te aguardo no próximo vídeo. Esse canal tem caráter meramente informativo e educacional. Ele não deve ser utilizado para autodiagnóstico e automedicação. O conteúdo não é feito para substituir uma consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, procure sempre o seu médico de confiança. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida neste canal.